Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos estudar o tempo de meia-vida, representado pela letra Tau e meio aqui. O tempo de meia-vida é o tempo necessário para que a quantidade do radioisótico se reduza à metade. Ele emite algum tipo de radiação e vai se decompondo. Até chegar à metade, a gente diz que é o tempo de meia-vida. Esta informação normalmente é dada ou em massa ou em porcentagem. Por exemplo, se eu tenho uma massa inicial, transcorrido um certo tempo de meia-vida, que depende de cada isótopo, alguns têm um tempo de meia-vida extremamente curto, segundos às vezes, e alguns têm um tempo de meia-vida de anos, de séculos às vezes. Então, o tempo sempre fixo, ele não depende nem de temperatura, se está mais quente ou mais frio de pressão. Se um certo isótopo tem um tempo de meia-vida, aquele tempo é fixo, ele vale aquele valor, sempre independente de temperatura, pressão, qualquer outra coisa que a gente tenha. Então, se um radisótopo tem um tempo, por exemplo, de uma hora, transcorrido uma hora, a massa inicial cai pela metade. Se você tinha 10 gramas passado esse tempo, você passa a ter 5 gramas e assim sucessivamente. Ou eu posso colocar em porcentagem também, 100%, a massa inicial é 100%, passado é um tempo de meia-vida, cai para 50% e assim sucessivamente. Se eu montar um gráfico representando isso, os gráficos são típicos, nesse tipo de assunto, em exercícios, eu tenho a porcentagem da amostra, então 100 aqui, passou um tempo de meia-vida, cai pela metade. Então, cai para M sobre 2, ou em termos de porcentagem, cai para 50%. Passado mais um tempo de meia-vida, é metade da metade. Então, se eu tinha uma quantidade aqui, cai metade dessa quantidade. Então, vamos supor que eram 100 gramas, passou um tempo de meia-vida, ficou 50 gramas. Metade de 50 é 25, metade de 25, 12,5 e assim vai. A gente tem esse tipo de gráfico. O que sugere uma coisa muito importante. A gente não pode fazer regra de 3 para resolver exercícios a respeito de tempo de meia-vida. Então, eu posso, então, dar essa informação em porcentagem, 50, cai para metade 50%, metade 25%, metade 12,5 e assim vai. Ou uma massa inicial, M sobre 2, M sobre 4, metade da metade M sobre 8 e assim vai sucessivamente. E o tempo de meia-vida aqui, 1, 2, 3 e assim vai. Por exemplo, o tempo de meia-vida do radioisótopo estroncio 90 é de 28,1 anos. Quer dizer, a cada 28,1 anos, a massa dele se reduz à metade, independente da quantidade inicial. Se eu tinha 5 gramas, passou 28,1 anos, cai para 2,5. Se eu tinha, sei lá, 50 gramas, passou esse tempo, cai para 25 gramas. Não importa a quantidade inicial. Sempre passado esse tempo aqui, que é o tempo de meia-vida do estroncio, eu tenho a metade da massa que eu tinha. Podemos montar esse diagrama aqui. Eu tenho uma massa inicial, pode ser qualquer valor, que é o 100% inicial. Passou um tempo de meia-vida, massa cai pela metade. Passou mais um tempo de meia-vida, metade. E assim vai sucessivamente. Esta relação pode ser expressa matematicamente da seguinte maneira. A quantidade inicial, aqui, a quantidade final é a quantidade inicial que eu tinha, dividido por 2 elevado a x, sendo que x é o número de meia-vidas. Se foi um tempo de meia-vida, 2 elevado a 1. Se foi 2, 2 elevado a 2. E assim sucessivamente. Ou em massa, dá na mesma, que é proporcional. Aqui a quantidade é proporcional à massa. Então, a fórmula é a mesma. Uma massa final é igual à massa inicial que eu tinha, dividido por 2 elevado a quantidade de meia-vida que transcorreu. Um exemplo que a gente tem, muito importante, é o carbono 14. O carbono 14 é um isótopo que sofre decaimento beta, com um tempo de meia-vida de aproximadamente 5.730 anos. Quer dizer, se você tem uma massa inicial de carbono 14, depois dessa quantidade aqui de anos, que é longa, essa quantidade cai pela metade, e ao emitir uma partícula beta, o carbono 14 se transforma no nitrogênio. Lembrando, emissão beta sempre faz que o novo isótopo que surge, tem um número atômico, que é o número de prótons, uma unidade a mais, então de 6 aumenta para 7. E a massa, o número de massa, permanece o mesmo, né? Lembrando aí, 14 é igual a 14 mais zero, e 6 é igual a 7 menos 1. Algumas considerações. Espécies vivas, animais e vegetais, tanto faz, mantêm uma quantidade de carbono 14 constante na sua estrutura. A gente, enquanto ser vivo, a gente tem uma certa quantidade de carbono 14 que é constante no nosso corpo. Isso porque, a quantidade que a gente absorve através da fotossíntese, quer dizer, a gente come alguma coisa que foi gerada pela fotossíntese, a gente mesmo não faz, os vegetais quando tem clorofila é que conseguem, né? A luz mais clorofila, a gente tem a fotossíntese, então, a quantidade absorvida através da fotossíntese, né? Ela é praticamente igual à quantidade que decai. Esse decaimento gasta o carbono 14 e a fotossíntese recupera. Então, a gente tem um equilíbrio da quantidade de carbono 14 nos seres vivos. O que acontece? Quando a espécie morre, ela deixa de absorver o carbono 14, não come mais, né? Ou não faz mais fotossíntese. Então, a quantidade de carbono 14, ela vai diminuindo através do decaimento. Antes, quando eu estava vivo, o decaimento gastava, mas a fotossíntese, a alimentação, mantinha, recuperava isso que era gasto. Quando você morre, ou um ser vivo morre, ele deixa de absorver o carbono 14, ele só vai perdendo através da emissão. Aí, se você compara a quantidade de carbono 14, né? De um fóssil com a quantidade que ele tinha quando ele estava vivo, através dessa relação, a gente consegue determinar a idade desse fóssil. Então, no caso do carbono 14, tempo de meia-vida, 5.730. Então, se você tinha uma quantidade inicial, passados 5.730 anos, essa quantidade cai pela metade. Mais um tempo de meia-vida, mais 5.730, que dá 11.460, de novo cai pela metade, 25%. Mais um tempo de meia-vida, vai para 17, 190 anos, 12,5%. E assim, sucessivamente. Cerca de 50 mil anos depois, isso daí dá em torno de umas 10, meia-vidas, por aí, esta quantidade começa a ser pequena demais para fazer uma datação. Então, fósseis que tenham mais do que 50 mil anos, essa datação por carbono 14 não é mais adequada. A quantidade de carbono 14 é tão pequena que o erro é muito grande. E todo organismo vivo tem uma razão fixa entre essa quantidade de carbono 14 e carbono 12, que é de cerca de 1 para cada 10 elevado a 12. 1 de carbono 14 para cada 10 elevado a 12, quer dizer, muito mais de carbono 12. A quantidade relativa de carbono 14 é muito baixa, mas o suficiente para a gente fazer essas determinações. Vamos ver um exemplo aqui. Medidas de radioatividade de uma amostra de tecido vegetal encontrado nas proximidades do Vale dos Reis, no Egito, revelam que o teor de carbono 14, essa relação aqui, de carbono 14 para 12, corresponde a 25% do valor encontrado para um vegetal vivo. Então, quando ele está vivo, tem uma relação. Esse daqui encontrado, esse fóssil aqui, ele tem uma relação de 25%. Sabendo que a meia vida do carbono 14 é 5.730 anos, conclui-se que o tecido fossilizado encontrado não pode ter pertencido a uma planta que viveu durante o antigo Império Egípcio, que foi cerca de 6 mil anos atrás. Mas ele afirma isso e quer que você explique o porquê. Bom, a resposta. Se você tem, então, que o tempo de meia vida é de 5.730, a gente acabou de ver que passado esse tempo, a gente tem metade da quantidade inicial, que é 50%. Mais, outro tempo de meia vida, até chegar nos 25% que ele diz que tem, foram 11.460 anos. Então, para chegar nessa relação de 25%, é necessário que esse vegetal tenha morrido há 11.000, por volta disso, 11.460 anos atrás. Então, ele não pode ter pertencido ao Império Egípcio, que é só, entre aspas, 6.000 anos atrás. Esse tecido viveu há 11.460 anos atrás. Está ok? Outro tipo de exercício a respeito disso, veja. A meia vida do radioisótico carbono-14 é de aproximadamente 5.700 anos. E sua abundância nos seres vivos é da ordem de 10 ppb, partes por bilhão. Sendo assim, se um pedaço de tecido produzido no ano do descobrimento do Brasil for realmente dessa época, ele deverá apresentar teor de carbono-14, e aí ele dá algumas opções aqui. Como é que a gente resolve? Então, o Brasil foi descoberto em 1.500. Portanto, esse tecido, se a gente considerar nos dias de hoje, ele tem 520 anos. Então, olha, de 10 ppb são necessários 5.730 anos para chegar até 5 ppb. Isso ainda não passou. Na verdade, a gente tem cerca de 10% do tempo. Mas veja, não dá para fazer regra de 3. Eu sei que depois de transcorrer 5.730 anos, ainda falta muito, né? Essa quantidade vai chegar em 5 ppb. Então, eu posso afirmar com certeza que está entre 10 e 5. Mas não dá para fazer regra de 3 e falar que está aqui em 9 ou em 8. Eu sei que está no meio aqui, tá? Sei lá, provavelmente, como passou ainda 520 anos, né? 10% só. Não posso falar que é 10% disso, mas está muito mais perto de 10. Aí, 9, sei lá, virgo alguma coisa ppb. Mas nenhuma das alternativas, né? Te cobra exatamente isso para ser o verdadeiro. Então, na letra C, ele fala maior do que 5 ppb e menor do que 10. Quer dizer, nesse intervalo aqui, qualquer valor de tempo entre o tempo inicial 0, que é em 1.500, até 5.730 anos, qualquer intervalo vai estar entre 10 e 5. É lógico que quanto mais tempo, mais próximo a gente vai chegando aqui de 5 ppb. Sem fazer regra de 3, mais inicial 10, vai caindo, vai caindo. Quando passar esse tempo aqui, a gente vai chegar em 5. Como ainda passou pouco tempo, né? Comparativamente, eu tenho aí um pouco menos do que 10. Não sei exatamente quando. Na verdade, tem como calcular. Mas no ensino médio, né? A gente não tem necessidade de saber disso. Existem equações que te permitem, né? Mesmo não sendo regra de 3, te permite a equação calcular exatamente depois desse tempo aqui, quanto é que sobrou. Não é regra de 3, mas é possível calcular. Fato que aqui não precisa, né? Eu, na letra C, eu tenho a resposta correta, né? Porque fica entre 10 e 5. Porque o tempo está entre 0 e 5.730, que são os 420. Valeu, pessoal. Até a próxima.